Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é Juscel Oliveira e esse é o podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.juscel. Vamos à mentoria! Nosso mentor de hoje é Marco Mascare. Ele atua há mais de 20 anos no segmento de capacetes para motos, a Axis, e já lançou mais de 10 marcas de produtos no segmento, a qual muitas delas são líderes de mercado. Se tornou especialista em marketing digital, lançamento de produtos através de influencers e, como executivo, esteve à frente das maiores distribuidoras do Brasil. Hoje, CEO da Fabri-Tec, a indústria de capacetes mais tecnológicas do Brasil, que em menos de 5 anos já fabrica 250 mil unidades ano e pretende chegar a 500 mil até 2025. Seja muito bem-vindo, Marco. Bem-vindo, Marco! Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estar sentado numa cadeira onde já passaram tanta gente boa e, com certeza, vão passar muito mais. Mas é uma satisfação estar aqui com vocês compartilhando a jornada de desafios do empreendedor. Que excelente! Marco é um grande amigo e eu acabei de saber há pouco que é o primeiro podcast. Estamos tendo a honra. E é normal, porque muitos empreendedores, muitos CEOs, acontecia comigo até um tempo atrás. Cara, um ano atrás, eu era totalmente low profile. E dá para extrair tantos conselhos, tanto aprendizado. E eu acho que colocar a cara agora, seja lançando um livro, seja estando num podcast, ajuda e ajuda muita gente. E o Marco deu ali o argumento dele, que foi incrível. Ele falou que ele viu no Receita do César a oportunidade dele ajudar outras pessoas com quem, de fato, coloca a mão na massa todos os dias. Então, cara, uma honra. Que honra! Muito obrigada. É muito bom compartilhar conhecimento e eu acho que quem divide, multiplica. Com certeza. A gente aprende muito todos os dias, através dessas mentorias, do qual o Juscel faz parte dos masterminds. E eu acho que o podcast é uma maneira que a gente consegue devolver tudo isso que a gente tem absorvido, para ajudar na empresa e de tantas outras pessoas que nos seguem. Obrigada. Mas show, Marco. Obrigado a vocês. Fala um pouquinho da tua história para a galera te conhecer um pouco mais. A tua trajetória, de onde você saiu, onde você está hoje, para onde você quer ir. Bom, vamos lá. Comecei... Nasci em Cianorte, né? Ah, vizinho! Vizinho de Maringá. Vizinho de Maringá. Eu digo que eu nasci em Cianorte por acidente, né? Na verdade, minha mãe foi para lá visitar meus avós, quando ela estava grávida, de sete meses. E aí teve uma complicação na gravidez. O médico não deixou ela voltar. Eu acabei nascendo em Cianorte. Depois retornei a São Paulo, onde vivo até hoje. Sou filho de uma costureira e de um caminhoneiro. Comecei a trabalhar, pô, muito cedo. Minha mãe, depois de um tempo de ser costureira, resolveu empreender, ter um bar. E, pô, desde... Me lembro, assim, com dez anos já atrás de um balcão da padaria, repondo garrafa, repondo... Lavando copo, enfim. Comecei a trabalhar muito cedo. Depois veio a necessidade, né? A gente... Eu sempre digo que a gente é movido por necessidade, né? E eu me via atrás daquele balcão e falando, nossa, eu trabalho, trabalho, trabalho aqui, mas eu trabalho pra minha mãe e não vejo o resultado efetivo pra mim. E aí, uma época, quando eu tinha 14 anos, eu falei pra minha mãe que eu queria um tênis, né? Eu estudava numa escola particular. Minha mãe fazia todo um esforço pra poder me dar estudo. E eu estudava em uma escola particular. Eu via os meus amigos todos com tênis bonitos e tal. E eu usava aquele tênis bamba, né? Feio. E eu olhava e falava, cara, puta, que sonho, né? Poder ter um tênis desse. E aí, eu fui pedir pra minha mãe esse tênis. Minha mãe virou e falou, filho, mas eu não tenho condições de te dar esse tênis, né? E aí, aquela motivação, aquele sonho de querer ter um tênis, de poder ter algo melhor, acabou me motivando a ir trabalhar, arrumar um emprego, de fato, pra que eu começasse a conquistar os meus sonhos, os meus desejos, sejam eles materiais, enfim. E aí, o meio mais fácil que eu encontrei de arrumar um tênis foi trabalhar numa loja de calçados. Porque eu descobri que quem trabalhava em loja de calçados custava 20% mais barato. Tinha um desconto de 20% pra funcionário. E aí, eu encontrei nessa forma de começar a trabalhar pra mim e realizar os meus sonhos. Aí, a partir daí, comecei já... Fiquei trabalhando nessa loja de calçados como estoquista, né? Trabalhei no estoque. Depois fui promovido a vendedor. Trabalhei bastante tempo como vendedor. E, pela primeira vez, fui empreender ali com 16 anos pra 17, que eu digo que eu revirei importador independente, né? Importador independente era aquele que pegava o ônibus aqui no Lago do Pai Sandu, em São Paulo, ia pro Paraguai comprar muamba, trazia muamba, vendia e voltava na semana que vem pra comprar de novo. Então, foi uma trajetória onde passo a passo eu fui mudando de segmento, passei por vários segmentos. Na época que era moda ter locadora de vídeo, né? Começou aquela época de vídeo, vídeo locadora, eu tive uma vídeo locadora. Depois comecei a trabalhar com carro. Enfim, não tenho formação, nunca fiz faculdade. Na verdade, eu sempre olhei pela necessidade que eu tinha de sair logo da condição que eu tava, né? Eu vim de uma família realmente muito pobre. Eu fui criado na periferia de São Paulo. E aí, pra sair da condição, eu sempre via o que é mais rápido e como eu podia cortar o caminho da melhor forma pra conseguir ser bem-sucedido. E, na época da faculdade, eu tinha muita dúvida do que ia fazer. Quando eu cheguei no período de fazer faculdade, eu não sabia se eu queria ser dentista, eu não sabia se eu queria ser advogado ou ser um administrador. E aí, na época, eu olhei que financeiramente o dinheiro que eu gastaria fazendo uma faculdade, eu gastaria o mesmo dinheiro se eu fosse me formar piloto de helicóptero. E eu admirava helicóptero, né? Na minha infância, eu vivia na rua. Eu vim descobrir depois que ali era uma rota de helicópteros, então eu ficava passando helicóptero o tempo inteiro e eu ficava igual maluco, olhando, né? Querendo entender como é que aquilo funcionava, né? E aí, eu descobri que eu, em oito meses, conseguia me formar e ter uma rentabilidade como se eu fosse formado numa faculdade. Então, eu resolvi encortar o caminho. Em vez de eu ter uma profissão de fazer uma faculdade, eu resolvi ser piloto de helicóptero para poder ganhar dinheiro antes. Enfim, me tornei piloto. Me tornei piloto. Fiquei pouco tempo, porque eu descobri, de fato, que o que eu admirava era a máquina, né? A vida... Eu nunca fui um cara tão padrão, né? Eu nunca fui... Para você ser piloto, para você entrar na aviação, você tem que ser aquela pessoa do envelope, toda certinha. E eu não era... Eu sempre quis fazer coisas. Eu olhava aquelas coisas que eram tão padrões e falava... Cara, mas por que isso é assim, né? Pode ser mais fácil, pode ser mais rápido, pode ser mais... Vamos facilitar a vida. E na carreira da aviação, não. Na carreira da aviação, você tem que ser muito regrado, muito certo. Qualquer erro que você comete, te compromete a carreira. E tinha um aspecto também que eu não queria na época, e isso foi uma coisa que eu identifiquei na aviação, que eu não queria depender da minha saúde. A carreira na aviação, ela é um pouco ingrata, né? Se você está como piloto, não importa em que status você está, no início ou no meio da sua carreira, se você descobre, por exemplo, que você tem uma miopia, você sumariamente acaba a sua carreira, né? Você não tem como mais voar. Então, eu não queria me tornar dependente da minha saúde, que você pode... Uma arritmia cardíaca, algo assim, pode tirar da carreira. E aí, eu resolvi mudar de segmento. Na época, eu tinha uma namorada que eu admirava demais, que ela era da área comercial, e ela era diretora da Trifil. E eu lembro que eu tinha lá, como remuneração, eu ganhava quatro vezes menos que ela, né? Eu tinha o trabalho de piloto e eu olhava para ela assim e falava, cara, ela ganha quatro vezes mais que eu, né? E ela era da área comercial, diretora de uma grande empresa. E ela falava para mim, falava, olha, cara, você não tem que ser piloto. Você é comercial. Você é comercial, você se comunica bem, né? Você tem oportunidade de vir para esse lado. E aí, acabou surgindo uma oportunidade de uma empresa, de um amigo, que um amigo trabalhava nessa empresa, e ele veio me relatar uma necessidade que eles tinham, que eles tinham muito problema de conexão entre as áreas da empresa. Eles tinham a área de produto, a área de marketing e a área comercial. E aí, aqueles conflitos, né? Que parece que as áreas das empresas, em vez de elas serem unidas, elas têm um lado que parece que elas são concorrentes. E aí, esse meu amigo falou, cara, eu preciso de uma integração aqui. E eu tinha um pouco de experiência na área de confecção e de material por minha mãe. Minha mãe nunca deixou o lado da confecção, ela nunca deixou de ser costureira. Aliás, ela depois virou modelista, trabalhou em grandes empresas, na parte de moda. Então, eu sempre estive conectado ali um pouco com a moda, com o desenvolvimento de produto. E aí, eu resolvi aceitar esse desafio de participar desse projeto de integração, de entender o que o comercial precisava de produto, entender como que o marketing podia divulgar aquele produto e desenvolver o produto, né? Então, você entender o que o comercial precisa, desenvolver um produto e fazer com que o marketing trabalhe para que aquele produto venda mais, eu achei aquele desafio incrível. E aí, eu resolvi encarar esse trabalho. E durante dois anos, trabalhei. Era uma empresa muito organizada, era uma empresa suíça, que era uma empresa suíça, que tinha uma base aqui no Brasil. E, pô, ali foi a minha grande escola de organização, de entender o que era a área comercial, de entender o que era um departamento de marketing, uma área de desenvolvimento de produto. Enfim, e aí foi onde eu comecei a me desenvolver realmente na área comercial, que é onde eu atuo hoje mais comercial e marketing. E onde surgiu essa história de capacete? Onde que entrou? Que momento entrou isso na... Cara, eu tinha um parceiro, nós tínhamos um parceiro, essa empresa era uma importadora, né? Sim. E antigamente, não tinha o lado de você ser empresa e ser importador. Você tinha sempre uma trading por trás, fazendo trabalho. Você basicamente comercializava. E esse parceiro, ele tinha outro parceiro que ele importava capacetes para essa empresa. A empresa que eu trabalhava era a Scott, de bicicletas, uma empresa suíça. E essa outra empresa era uma empresa que importava algumas marcas de capacete. E aí, um belo dia, esse empresário que tinha essa empresa de capacete falou que precisava desenvolver umas camisetas, queria colocar alguns produtos, alguns desenvolvimentos no portfólio. E aí, o Edu virou para mim e falou, olha, Marco, você faz um trabalho aqui para a Scott já? Vai lá, fala com o Luiz, que ele está querendo desenvolver algumas coisas simples. Eu acho que você pode desenvolver para ele e pode ajudar ele nesse projeto. E aí, eu fui conversar com ele. Eu tinha uma necessidade também. Eu tinha perdido... Perdido não, né? Tinha sido roubado do meu capacete o acessório que prende a viseira. E eu estava muito puto. Eu estava muito puto porque... Eu falei, cara, quem rouba algo que prende a viseira? E, coincidentemente, quem importava esse capacete era esse empresário. E eu já tinha procurado em todas as lojas esse acessório para prender a viseira de volta e não encontrava. E eu falei, pô, é a oportunidade de eu ir lá, conseguir uma peça direto no distribuidor e resolver o problema, a dor dele. E aí, eu fui conversar com ele. Quando eu cheguei na empresa, cara, a empresa dele era uma bagunça. Mas era uma bagunça surreal. É o tipo de empresa que eu chamava de empresa de dono, né? Empresa de dono. Empresa de dono é aquela que você acorda de bom humor, tudo vai bem no dia da empresa. Se a mulher dormiu de calça jeans, o cara chega lá de mau humor e nada pode. Então, o dia que está de bom humor, tudo pode. O dia que está de mau humor, nada pode. E aí, eu tentei, fui entendendo a operação dele e conversando da necessidade que ele tinha de desenvolver os produtos, de desenvolver as camisetas, etc. E resolvendo aquela solução que eu tinha da viseira. E aí, eu cheguei à conclusão que a peça, essa peça do capacete, que eu não achava em lugar nenhum, eu olhei e falei assim, bom, peraí. Eu fechei um racional, né? Falei, cara, se um cara rouba um acessório que prende uma viseira, de cara, aí tem uma escassez, se ele precisa roubar é porque ele não acha. Se eu não estou achando também, a escassez está confirmada. E eu fui no distribuidor, é caro demais esse negócio. Está tudo errado essa operação, né? Bom, aí conversando, ele me perguntou o que eu fazia de projeto lá na Scott. Eu expliquei para ele qual era o meu projeto. Ele falou, pô, cara, eu preciso de alguém assim aqui na minha empresa, que organize essa parte comercial. Ele falou, cara, eu não tenho marketing, eu não tenho marketing, eu não tenho... Minha área comercial, quem faz é minha sobrinha. Era muito bagunçado. E o meu projeto na Scott era um projeto que eu já me sentia depois de dois anos. Era um projeto que eu estava lá assim, cara, eu já fiz até a coleção do ano que vem, está pronta. Eu tinha quase vergonha de estar lá porque eu falava, cara, não tenho o que fazer mais aqui. E aí, eu resolvi falar, ó, eu posso fazer uma consultoria com você aqui? Faça uma consultoria durante um tempo, entenda o seu problema, e se eu puder ajudar, a gente chega num número. Comecei ali, fazer um trabalhinho na hora extra, entender qual era o problema dele. Vi que tinha um monte de oportunidade. Voltei na Scott e falei, olha, deixa eu te falar, ó, estou com vergonha de trabalhar aqui, estou com o projeto todo pronto, projeto do ano que vem, eu não tenho mais o que entregar. Cara, me libera para eu ir trabalhar na outra empresa que está uma bagunça lá e eu estou querendo pegar aquele desafio. E aí, eu acabei indo para essa empresa e aí sim, foi o primeiro contato que eu tive com o mercado de capacete. Foi aí que eu me introduzi. Olha só, ele foi um intraempreendedor, ele empreendeu aprendendo com os erros da outra empresa. E aí, qual foi o momento que você deixou a empresa para abrir a sua própria empresa? Quanto tempo você ficou lá, mais ou menos? Então, na verdade, foi assim, ó. Eu cheguei nessa empresa, foi onde eu aprendi também tudo sobre capacete, sobre mercado, enfim. Ali eu fiquei seis anos. Peguei uma empresa que tinha 14 marcas, a gente distribuía 14 marcas, enxuguei aquele portfólio, porque estava um portfólio assim, marcas conflitantes, enfim. Fiz a empresa crescer, nós saímos de um faturamento, na época, de 600 mil para 2 milhões e meio. Uau! Na época, basicamente, nós éramos em três empresas no mercado, só que nós detínhamos 90% do mercado. Depois de seis anos, eu acabei recebendo uma proposta de dois investidores para poder montar uma outra distribuidora de capacete. E eu estava vivendo um momento, depois de seis anos em uma empresa, eu estava vivendo justo aquele momento de que eu quero crescer. E o dono falando, não, deixa aí, não vou mexer mais nisso, não. Ele pegava toda a grana dele, em vez de ele investir na própria empresa, ele construía imóvel, porque ele queria renda passiva. E eu querendo fazer, querendo acontecer, ele, não, 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 segura, segura, segura. Bom, quando eu recebi essa proposta desses dois investidores, eu achei que aquilo era um super desafio. Também, começar do zero, uma empresa do mesmo segmento. E o produto que eles tinham, eram dois jovens, que tinham acabado de ir para a China, encontraram lá um capacete que eles achavam que era legal, trouxeram para o Brasil e queriam começar a vender capacete no Brasil. E não entendiam absolutamente nada. E quando eles trouxeram o produto, eu olhei aquele produto e falei, cara, é interessante isso aqui. É um produto bacana. Só que eles tinham uma pretensão, eles eram, na época, um tinha 23 e o outro 24 anos. Eles não tinham a menor noção daquele produto na mão. E aí eles falaram, pô, você acha que dá para fazer alguma coisa? Na verdade, eu fui lá para dar uma consultoria. Um gerente de uma loja um dia me ligou e falou, Marco, eu tenho dois caras aqui com um capacete na mão querendo me vender, só que eles não entendem nada. Você não quer bater um papo com esses caras não, porque eu acho que esses caras estão loucos, eles não sabem o que eles estão fazendo. E eu falei, ah, pede para me ligar. E foi aí que eu comecei a conversa com eles. Quando eu vi o produto, eu falei, cara, que produto interessante, né? E aí um deles perguntou para mim assim, ele falou, pô, Marco, você acha que dá para vender quanto desse capacete aqui? Você acha que dá para vender uns 300 mil por mês? Cara, eu olhei o produto e falei, cara, se não for para faturar menos de um milhão, você nem fala comigo. Eu não quero nem ver esse negócio. Aí eles, nossa, dá para faturar um milhão? Eu falei, dá, dá para faturar um milhão, tranquilo. Ah, não, pera aí, então que eu vou ter que falar com o meu pai, porque eu não tenho dinheiro para isso, não. E aí fiz uma reunião com o pai deles para poder acertar os detalhes, olhar, mostrar o que era o mercado. O pai deles achou interessantíssimo, tinha acabado de fazer um exit de uma empresa, estava com grana, estava afim de investir. E aí eu montei do zero essa empresa que hoje é uma das maiores do mercado para esses dois investidores. Fui trazendo mais produtos, fui para a China desenvolver novos produtos, desenvolvi novas marcas, prospectei outras marcas em outros países. E em mais cinco anos, nós nos tornamos a maior do mercado. Boa. Quando nós nos tornamos a maior do mercado, eu passei a ter problema com um dos sócios. Porque o sócio era aquele sócio que só criava problema. Então, ao invés de ele criar solução dentro da empresa, ele criava problema. E quem fazia toda a gestão da empresa era eu. Um dia, numa conversa com o sócio que não era o problemático, eu virei e expliquei a situação. Falei, olha, eu estou perdendo muito tempo aqui produzindo, tentando fazer negócio, tentando trazer produto, gerenciando a área comercial, a área de marketing. Pô, e o teu sócio está preocupado em trancar o banheiro para o funcionário não ir no banheiro? Não deixar papel higiênico para o cara não perder tempo? Então, o cara está me criando muito problema. Eu estou tendo que fazer gestão de problema de funcionário em vez de produzir resultado para a empresa. E na época que eu trabalhava nessa empresa, eu não pedi sociedade, eu não pedi nada, eu só pedi uma comissão e era uma comissão muito boa. Em 2008, 2009, pelo faturamento da empresa, eu tinha um salário muito alto, mas muito alto, era fora da curva. Esse sócio, que era o que não criava problema, virou para mim e falou assim, olha, Marco, se eu fosse você, com o salário que você ganha, eu não estaria reclamando. E aí, eu entendi naquele momento que não era dinheiro, era o quanto de dor de cabeça que eu tinha. E aí, era um almoço, a gente estava em uma convenção na Itália, eu virei e falei assim, cara, nós não estamos falando aqui de dinheiro, nós estamos falando de problema. e eu não quero problema para a minha vida. O que eu quero é continuar evoluindo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos conversar no Brasil, deixa eu voltar, a gente volta e a gente fala de dinheiro e fala de problema. Quando eu voltei, eu estava num momento meio de, eu estava um pouco, sabe quando você está cansado, não está cuidando da saúde, a tua vida, o teu casamento está ruim, está tudo ruim, você fala assim, cara, eu estou com grana, mas a minha vida não está boa. E eu resolvi voltar e dar uma virada na minha vida. E aí foi aí que eu voltei, resolvi me separar, mudar de emprego e começar tudo de novo. E aí eu peguei, pedi demissão dessa empresa, peguei a grana que eu tinha que pegar de rescisão, mais o que eu tinha juntado e falei, agora eu vou começar o meu próprio negócio, a minha própria distribuidora. E aí foi aí que eu comecei no terceiro business de capacete, só que com o meu próprio negócio e eu mesmo sendo um distribuidor. Caraca, vai gostar de desafio assim, eu já tinha anotado a palavra aqui, antes mesmo dele falar. Caramba, show, que legal. Olha só, legal, legal. Ô Marco, as pessoas são, tem muitas pessoas que são boas em várias coisas, você deve ser bom em várias coisas, mas tem algo, se eu espremer o Marco, eu vou extrair o melhor que você tem. Qual área você acha que você se destaca? Cara, eu acho que eu aprendi, na verdade, a minha habilidade no mercado, pensando assim, eu como profissional, eu como executor, eu acabei me envolvendo demais no comercial e marketing. E aí, por esse lado do desenvolvimento de produto, eu acho que eu fiquei muito bom nessa área de lançamento de novos produtos. então, identificar oportunidades no mercado, identificar gap, seja gap de produto, gap de preço, gap de consumo, identificar esses gaps e encontrar soluções para entregar o produto para atender aquele consumidor com aquela necessidade, seja preço, produto ou demanda mesmo. Então, eu acho que eu me especializei ali e nesses últimos anos, pensando aí nessa parte de marketing digital, muito produto, muita empresa e muitos serviços foram criados através do digital. Eu acho que foi uma das, se não, dou o segmento certeza, a primeira empresa que se digitalizou de sair da mídia comum e ir para o digital. Então, eu acho que eu me especializei muito nisso, lançamento de produto, lançamento de produto através de influenciadores. Eu, em 2000 e... Eu lembro que em 2008, 2009, eu já usava influenciador, né? O influenciador da época não era o cara do digital, aquele cara que fazia review de produto. O influenciador da época era o cara da revista, né? Então, o cara ia fazer teste na moto para uma revista, para uma duas rodas, para um motociclismo, ele precisava de um equipamento para poder fazer o teste. Principalmente numa época, não sei se quem anda de moto, teve uma época que tudo era combinandinho, né? O cara tinha uma moto vermelha, ele tinha que ter um capacete vermelho, né? Então, nessa época, que era tudo combinandinho, eu usava já o influenciador dando material para o jornalista. Então, o jornalista ia testar uma moto, ele já me ligava. Pô, Marco, peguei uma Honda aqui vermelha, você não tem um capacete para me emprestar, para eu usar e fazer a matéria? Então, eu já usava esse marketing de influência através do jornalista e, em geral, eu saía na capa das revistas com os meus produtos porque eu estava sempre cedendo material para esse cara que influenciava quem lia. E eu entendi isso muito cedo, que tinha esse lado da influência, né? Que as pessoas compram o que elas veem os outros usando, né? Principalmente quem está dando uma dica ali numa revista falando da moto, etc. Então, quando veio o digital, eu falei, pô, eu preciso ir por esse caminho e pegar as pessoas que estão no digital nesse mercado de moto e fazer um trabalho com eles. Então, eu me especializei nisso, me especializei nesse segmento de marketing digital e lançamento de produto. Show! Então, para qualquer um que está ouvindo a gente aqui que queira lançar um produto, se utilizando desses canais marketing digital através de influenciadores. Quais são os pilares principais para quem... Então, vamos imaginar o seguinte, o Marco hoje, né? Ou qualquer empreendedor que está ouvindo a gente vai lançar um produto do zero. Qual seria essa trilha, essa jornada que você seguiria passo um, passo dois, passo três, passo quatro até obter o resultado final que seria sucesso, né? No lançamento do produto. Quais seriam os principais pilares, Marco? Bom, eu acho que entender, a primeira coisa que você tem que entender é os hábitos do seu consumidor, né? Boa. Onde o seu consumidor está? Onde o consumidor está? Quais são os hábitos dele? Como ele consome? Porque, se você entende o seu consumidor, você vai conseguir entregar um produto, uma solução para ele. Então, hoje, é, entenda o seu consumidor. Qual é a jornada de compra desse consumidor? hoje, o grande desafio que nós temos é prender atenção, né? A gente tem tanto problema hoje, tantas coisas para resolver no dia a dia e até o próprio entretenimento tem tanta coisa que tira a nossa atenção que o grande desafio hoje é a gente prender a atenção desse consumidor. Então, descobrir a jornada, descobrir onde esse consumidor está, como ele consome, isso para mim é fundamental. A partir daí, você começa a criar esses mecanismos e aí você vai criar mecanismos pelo digital, através, hoje é muito fácil pelo digital, porque o digital, a grande diferença do digital é que ele é, ele tem métrica, você consegue medir muito fácil o resultado, né? Diferente de uma revista que você não sabia como medir, você colocava um produto, um anúncio numa revista e esperava que alguém no consultório do dentista pegasse aquela revista, abrisse e visse aquele teu produto, né? No digital é muito mais fácil, você tem esse alcance. Então, através desses hábitos de consumo, você começa a mapear de como você vai entregar aquele valor e aquela percepção que você quer entregar do seu produto para que o consumidor, no momento que ele esteja disposto a comprar, ele comprar. Porque um grande erro que os empresários têm é contratar influenciador e achar que vai monetizar no dia, né? Contrateu o influenciador, ele vai lá, faz um post no dia seguinte e começa a cair dinheiro no caixa. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade porque muitas vezes o consumidor não está na jornada de consumo. Ele está ali olhando. Ele fala, nossa, que legal, que cor bonita, que marca legal. então, quando você faz essa estratégia do digital, você também tem que fazer essa estratégia ancorada em outros pilares também. A partir daí, você começa a impactar aquele consumidor buscando para que ele tire a atenção do seu concorrente e passe a olhar você. Como uma, hoje, por exemplo, eu digo, eu digo lá na empresa, aqui a gente não vende capacete. A gente vende lifestyle. A gente vende o prazer da pessoa utilizar o capacete. Então, dificilmente a gente posta uma foto de produto. A gente posta uma foto de alguém usando aquele produto. Boa. Então, não é o que o capacete pode, porque segurança em si é obrigatório ter o capacete. E o brasileiro tem um hábito muito ruim com capacete. O brasileiro, ele compra capacete não porque ele quer estar seguro. Ele compra para não tomar multa, senão ele colocava um óculos no rosto e saia andando de moto. Então, o que eu tentei nesses últimos anos com essa última marca que eu lancei? Vender o que? O lifestyle. O prazer de você consumir um capacete. Então, consumir através de cores vibrantes, consumir através de um estilo diferente. Você sair daquele lado de que você precisa que o teu capacete combine com a moto, né? O capacete precisa combinar com você, com o seu estilo, com o seu arquétipo. E aí, isso, a gente passou a criar produtos, criar designs que combinasse com o estilo da pessoa, os mais variados estilos de quem anda de moto e impulsionar esse consumo através do prazer de usar o capacete. Então, quando a gente posta uma foto da moto parada com o capacete em cima do retrovisor com uma paisagem maravilhosa, o que eu estou querendo mostrar para esse consumidor? Eu estou querendo mostrar para ele que não é só a segurança, é o prazer, é onde aquele capacete pode levar ele, o que aquele capacete e o prazer dele usar a moto pode proporcionar para ele. Então, você entender essa jornada de consumo do teu consumidor e conseguir entregar para ele algo que de fato ele deseja, algo que de fato impacte ele, eu acho que esse é o grande desafio. Caraca, olha, eu já fiz uma anotação aqui, o Eduardo, as propagandas vão mudar. É muito legal isso, realmente, não é vender o seu produto, mas mostrar quais são os benefícios que ele vai ter usando o seu produto, isso é muito bacana. O consumidor olhar para o seu produto com desejo, o consumidor olhar para o seu produto e falar assim, nossa, eu me identifico com isso, isso aqui é minha cara, eu quero ter isso, então você tem N formas de impactar esse consumidor. Outro dia eu estava vendo, curioso, como a gente impacta, como a gente é impactado hoje, e aí é uma questão de estratégia mesmo. Eu comecei a perceber que no final de semana eu chegava em casa, eu pegava o elevador e invariavelmente na tela do elevador do meu prédio tinha um kit combo churrasco. E aí estava lá, linguiça, farofa, o carvão e uma carne, 89 e 90. Cara, quando eu estou sendo impactado? Quando eu estou chegando em casa, na sexta-feira à noite, depois de uma semana exausta, eu estou sendo impactado porque, cara, tem um combo churrasco ali por 89 reais que você pode comprar e fazer um churrasco na sua casa. Está aqui, eu te entrego, pronto. Só você ligar, liga aqui que eu te entrego. Ou seja, você tem um melhor momento para você entregar para o consumidor? É a sexta-feira, é o sábado e no final de semana que o cara está querendo relaxar. Essa propaganda não aparece na segunda-feira porque na segunda-feira ninguém está querendo fazer um churrasco. Raras exceções. Então, é a forma que você impacta esse consumidor, é a forma que você atrai a atenção dele hoje, é a audiência que você tem, a retenção que é o que faz você ter sucesso com algum produto ou serviço. Show, que show. Desenhou aqui um passo a passo, né? E os principais erros, Marcos, que você cometeu, que as pessoas cometem, que eles não precisam errar onde você errou? Cara, eu acho que assim, na trajetória como empreendedor, eu acho que teve dois erros, aliás, aconteceram duas vezes e que isso serviu de aprendizado que eu não vou a terceira, né? Saber escolher sócio. Cara, saber escolher sócio na vida de empreendedor é bem, é muito delicado. Então, eu tive dois problemas, já, com sócio, um porque eu fui roubado e o outro porque eu não tinha complementaridade, né? Não tinha, era uma pessoa, basicamente, era um investidor, não era uma pessoa que trabalhava. Então, se você se propõe a ter um negócio, você vai ter um sócio, escolha bem o sócio. E eu acho que assim, não escolha pela semelhança, escolha pela complementariedade, porque você não é bom em tudo, você não consegue ser, existem tantos desafios, eu sou da indústria hoje, né? Então, eu acho que não tem lugar mais complexo do que a indústria, né? Porque você tem que produzir, você tem que comprar, você tem que administrar, você tem que ter o financeiro, você tem o marketing, você tem o comercial, você tem tudo. E cara, você não vai ser bom em tudo. Então, se você tiver que fazer algo para precisar ter um sócio, que ele, de fato, ele seja complementar as suas habilidades, as suas competências. E eu acho que eu errei duas vezes nesse sentido, de ter um sócio que uma vez me roubou, porque de fato, como eu estava num negócio que eu não tinha tanto conhecimento, eu terceirizava a responsabilidade para ele, e aí, como eu terceirizava a responsabilidade, eu não acompanhava, e o segundo, por essa falta de complementariedade, onde eu tinha que fazer tudo sozinho, e a pessoa só ficava olhando e cobrando, né? E aí, quando é que vai sair a coisa? Então, eu acho que esse é um erro que eu não cometeria mais. Mas foram dois erros aqui? Na verdade, na verdade, foi o mesmo erro. Ah, tá. Escolher sócio errado por duas vezes. Ah, entendi. Por duas vezes. Uma, que eu não tinha habilidade, entreguei a responsabilidade para ele, terceirizando o que seria a minha responsabilidade, e aí eu perdi com isso, porque eu fui roubado, de fato. E, o segundo, era o contrário. Eu era o cara executor, ele era somente o investidor que cobrava de mim o resultado. E aí, não funcionava. Então, hoje, se eu tiver que ter um sócio, eu tenho que escolher esse sócio pela complementariedade, pela competência, e que, de fato, a gente, como sócio, construa algo, algo com responsabilidades, principalmente, proporcionalmente, divididas, e que a coisa ande cada um tocando o que é do seu. eu posso cobrar você? Posso. Desde que o que eu estou te cobrando interfira no meu trabalho, e você me cobre por que ele está interferindo no seu trabalho. Então, eu, eu hoje, errei duas vezes nesse sentido, e talvez não erre mais, porque eu tive duas experiências muito negativas. Caraca, e um sócio errado. Você vê muitas pessoas, Mascare, você que está nesses grupos de Mastermind, ainda cometendo esse erro? Acho que não, porque a galera é muito evoluída. Hoje, hoje nós estamos participando de grupos que têm muita maturidade. Os grupos que a gente participa hoje têm muita maturidade. Dizer que não tem erro, tem, tem. A gente não vai conseguir acertar tudo, e ao contrário, eu acho que muitas vezes é errando que vem o aprendizado. Quando você erra, você para e fala assim, bom, peraí, por que eu errei? E aí você vai ali entender o porquê que você errou, e aí você encontra uma quantidade de falhas que vai fazer parte do seu checklist futuro para que você não erre de novo. Então, esses grupos que a gente vive hoje, eu acho que assim, todos nós somos mentores uns dos outros, não tem, hoje no G4, por exemplo, eu vejo, não tem vaidade, a gente não tem vaidade ali, independente de faturamento, independente, a gente consegue de fato enxergar que um tem uma habilidade muito maior que o outro, e quando a gente tem essa necessidade de buscar essa habilidade que nós não temos, o outro está sempre muito disponível. Eu me lembro que quando eu cheguei no G4, nós éramos em 30, hoje nós somos em 150 lá. cara, eu tinha uma ansiedade de poder falar, né, das minhas habilidades, né, eu queria, pô, eu posso ajudar nisso, né, eu posso ajudar naquilo, e aí eu via que as pessoas também tinham, sabe, dores, e aí eu falava, cara, pô, tem um cara que fatura 10 bi aqui, que o cara está me pedindo ajuda, como assim? O cara tem uma puta de uma estrutura, tem todos os departamentos estruturados, e aí um dia o cara me lê e fala assim, mas cara, como é que você resolve isso aqui, cara, que eu estou com esse problema aqui, não estou conseguindo resolver, eu falo, cara, um cara de 10 bi me ligando, as dores são as mesmas, as dores são as mesmas, faturamento, meu, só muda a zero, na vida de empreendedor, a gente sempre tem as mesmas dores, essa que é a grande realidade. Que legal, muito boa. Muito boa mesmo. E quais são suas fãs de inspiração, Marco? Quem são os seus heróis, pessoas que você admira? Cara, eu não tenho um herói, na verdade, eu tenho uma necessidade momentânea, né? Então, sempre que eu preciso melhorar em algo, eu busco, obviamente, inspiração em pessoas que são boas naquilo que eu não sou bom. Então, eu procuro não ter um herói fixo, eu procuro, bom, quem pode me dar boas referências? E em geral, não é uma pessoa, são várias pessoas. E aí, eu busco estar próximo dessas pessoas, adquirir conhecimento, adquirir essa habilidade através de pessoas naquele momento. Porque depois, no final do dia, quando você resolve aquela situação, você, o teu problema é outro, né? Então, você precisa todo dia, no final do dia, buscar novos heróis, né? A vida de empreendedor é meio isso. Todo dia, você precisa ser herói e buscar novos heróis para você se aliar, né? Para você estar ali lutando o tempo inteiro contra tudo que acontece na vida do empreendedor, né? Com certeza. Ô, Ju, desculpa, se eu ia falar alguma coisa, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Mascari. Você é movido por desafios, né? Nossa, total. O impossível. Exato, o impossível ali, você como a gente estava... Falou para mim, isso é impossível, eu falo, legal, quero participar disso. Isso é o que motiva, né? Isso é o que motiva. A gente viu aqui que você tem projetado aqui para chegar 2025 ali com 500 mil unidades ano. E aí, qual vai ser o próximo passo depois disso? Porque vai alcançar, né? A pessoa que ela é assim, como é que chama? Conformado, insatisfeito? Obestinado, às vezes, né? Na verdade, na verdade, assim, eu estou percebendo uma mudança de mercado que eu estou gostando muito, tá? Gostando bastante mesmo. Eu sempre ouvi falar assim, principalmente nos últimos anos. Escalar, 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 vender, 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 crescer, 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 crescer. E algumas experiências negativas que andaram acontecendo, você vê aí o exemplo da Americanas agora, cara, não é só crescer. Não é só crescer. Então, o que eu estou percebendo é que as empresas estão começando, assim como eu estou, olhando pelo lado, tá, até que ponto vale a pena crescer, né? Então, obviamente, a gente faz planos, eu tenho o desafio. Hoje, a fábrica, né, ela está montada para essa capacidade, né? Então, toda a estrutura, a indústria é um pouco diferente, é um outro bicho, né? A indústria, primeiro, você monta toda a estrutura, você faz toda a parte de base para você depois produzir o produto. Então, hoje, o cenário que eu tenho é nós construímos uma indústria que ela tenha a capacidade de produzir 500 mil unidades. O que vai fazer a gente chegar lá? Mercado, a gente precisa que o mercado responda comprando, trabalhar com novos lançamentos, marketing cada dia melhor, enfim, para que a gente alcance o volume. Que a gente pode chegar, eu não tenho dúvida de que a gente pode chegar. E eu não sei se, ah, agora eu vou chegar a um milhão? Não, talvez eu ache que eu queira chegar em mais eficiência. De repente, talvez, conseguir produzir 600 dentro de uma mesma planta com uma melhor eficiência operacional e também, né, ah, vamos falar, ah, não, tem desafio? Tem. Existem alguns desafios, mas eu procuro hoje olhar os novos desafios no meu negócio eficiência, que é o que a gente está no dia a dia. E os novos desafios são em outros negócios que eu possa aprender mais, né, ter habilidades que o meu negócio não me traz. Então, eu tenho, eu tenho alguns, é, outros investimentos que eu faço em segmentos completamente diferentes do meu, porque todo o negócio tem uma complementariedade, né, você, às vezes, às vezes está com um negócio que não tem nada a ver com você, que é um serviço, aí você está lá olhando, a pessoa vai lá e fala uma coisa, um parceiro, um sócio lá, você fala, cara, mas por que eu não fiz isso no meu, né? Porque não está no teu escopo, não está no teu dia a dia, né? Então, eu acho que os desafios que o empreendedor tem, que é inquieto, não é só empreender no próprio negócio, mas empreender um pouco fora também para poder aprender um pouco mais onde você, o dia a dia, o dia a dia também te estagna um pouco, né? Então, se você não tiver um olhar fora da tua caixinha, da tua zona de conforto, você não consegue evoluir. E eu estou fazendo isso. pequenas coisas em outros negócios. Que legal. Show. Muito legal. Ô, Marco, onde que o pessoal pode te achar? Redes sociais? Cara, eu sou muito low profile, assim, eu não gosto de ficar muito, de aparecer, né? Eu não gosto muito de rede social, embora, isso é uma contradição, e eu acho que é por isso, eu acho que pelo fato de eu trabalhar com tanto influenciador, eu falo, não, eu não quero ser influenciador, deixa eu quieto aqui. Mas eu basicamente uso o Insta, eu uso o Insta para me comunicar com as pessoas, quando as pessoas querem me pedir alguma coisa, me pedir ajuda, eu uso o Marco Mascari no Insta mesmo. Show, legal. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser falar, quiser conversar, pode me chamar lá que eu sempre, sempre respondo. Que legal. Legal. Gente, aproveitando, para dizer que esse episódio fez sentido para você, se você gostou das informações, recomende isso para outras pessoas, é uma forma de você presentear os seus amigos com essa informação riquíssima, com essa mentoria gratuita que o Marco Mascari trouxe para a gente. Aproveitar, dizer que esse podcast tem o patrocínio da Montaio Investimentos, se você está pensando em diversificar sua carteira, a Montaio Investimentos trabalha com estratégias através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes opções. A primeira seria comercializar sua cota após a contemplação. Essas cartas, elas valem ouro no mercado após a contemplação, porque elas dão acesso imediato à compra de um bem. Então, se você não quiser utilizar a carta de crédito, você faz a venda dessa cota, não paga mais parcela, realiza o lucro e pode reinvestir novamente. Ou você pode utilizar essa carta para investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Aplicando a estratégia do Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, onde ele explica que você compra um imóvel, uma carta de crédito, por exemplo, nesse exemplo de consórcio. O valor das prestações, o valor que você recebe do aluguel, paga as prestações. Depois de um certo tempo, você vai ter um patrimônio valorizado te gerando renda vitalícia ao qual você descapitalizou muito pouco. Então, procura o pessoal do Montaio Investimentos, fala que eu vi no Receita CES Podcast que você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Aproveitar também, pedir para seguir a gente nas redes sociais. Receita CES Podcast, se inscreva no canal do YouTube para não perder nenhum vídeo, siga a gente no Instagram. Me siga também nas redes sociais, oliveira.juciel e arroba Karen Rassi. E é isso. Marco, obrigado demais pela participação. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da história. Que mentoria. É, agora... Você vê que a pessoa que ela é... Ela tem essa questão do desafio, né? Ela é imparável. Eu tenho certeza que ele vai querer arrumar mais dor de cabeça depois, porque é uma dor de cabeça. Fazer o negócio rampar é uma dor de cabeça. Não, sempre. E ele... A gente vai escutar muito ainda, né? Muito. Cara, obrigado de verdade mais uma vez, Marco. Obrigada. E, cara, tamo junto. Tamo junto sempre. Precisando só chamar. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.